Foi dada a largada para o maior festival do esporte da mente aqui no H2, é o Masterminds e um dos torneios mais queridos começou com tudo aqui no clube. E aí, você vai de all-in ou fold? Legenda Adriana Zanotto O primeiro torneio do Masterminds está com ele, Paulo Gini, all-in ou fold. Esse torneio sempre é muito legal jogar, né? Ah, é engraçado, né? Eu cheguei um pouquinho antes aqui porque vai ter o Omaha hoje, aí ia ter o all-in ou fold, eu já sou mega experiente nesse torneio, assim, jogo sempre, então resolvi entrar. Paulo Gini, falando um pouquinho mais agora do festival Masterminds, a gente sabe que esse torneio all-in ou fold não tem todos os CPHs, é uma coisa exclusiva do festival, ou seja, sempre proporcionando novidades e torneios diferenciados para você, jogadores. Ah, muito legal, oportunidade para quem mora em São Paulo, até mesmo para quem vem jogar o Best of the Millions, né, que é na sequência, vem e prestigiar. A grade é bem legal, tem Mixed Games, tem vários torneios, all-in ou fold. Sem contar as palestras também, né, para quem quer entender um pouquinho mais esse esporte da mente, não só desse, mas de outros, tem várias palestras acontecendo aqui no H2. Não, tem que vir, quem puder tem que vir prestigiar, muito legal. Durante todos os dias do festival Masterminds, nós vamos dar dicas gastronômicas do novo cardápio do H2. Hoje o Elias Neto está aqui com a gente, que é jogador profissional e palestrante também aqui do festival. Elias, o que você está achando desse cardápio? Olha, eu estou achando ótimo porque eu sou vegetariano e eu estou muito em dúvida, que geralmente não sabe para comer, assim, se é vegetariano, você não fica em dúvida, a gente tem uma opção, né? E aqui eu estou em dúvida entre quatro opções, então o cardápio para quem é vegetariano é muito bom, estou gostando bastante. Eu estou em dúvida aqui mais entre o risoto de limão ciliano e o nhoque com tomate seco. Legal, e depois de uma palestra aí, né, alguns bons minutos falando, tem que comer, tem que se alimentar, porque saco vazio não para em pé. Sim, boas horas falando, né? Mas sim, agora eu vou ser recompensado com um jantar ótimo aqui no H2. Já escolhi, vou de risoto limão ciliano. Agora sim, né, barriguinha cheia, o que você achou desse prato vegetariano que tem aqui no clube? Muito bom, quem jogador que for vegetariano, quiser vir para cá jogar, pode ficar tranquilo com relação à alimentação, que, cara, está muito bom, muito bom mesmo. Aprovado? Aprovadíssimo, muito bom. Show! Até a próxima dica gastronômica, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho